Ai que saudade de poder te ver, a moto e a pão que te quero do meu lado Lembranças boas de fuder com você, na brisa do mar fuma naquele vaciado Então bebê como que faz pra ter replay, hoje tá de parabéns Pô 60, pô 60, pô 60, pô 60, pô 60, pô 60, pô 60 pra caralho Tá de parabéns, pô 60 pra caralho Tá de parabéns, você 60 pra caralho Tá de parabéns, tá de parabéns, você 60 pra caralho Tajo, parabéns, você senta pra caralho Tajo, parabéns, você senta pra caralho É o Murilo Azevedo, DJ Klaus Dos K30, nóis que tá, tá? Ai, que saudade de poder te ver A moto é o pão que te quero do meu lado Lembranças boas de fuder com você Na brisa do mar fumando aquele vaciado Então beber como que faz pra ter replay? Oi, Tajo, parabéns, você senta, você senta Você senta, você senta, você senta, você senta Você senta pra caralho Tajo, parabéns, 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 você senta pra caralho